Guilherme Silva, o som que faz a diferença Segura o play, tira o pé, tira o pé, tira o pé Falou galera que gosta de pisadinha Essa dança é muito fácil, é só balançando a arbudinha Sobe no talentinho, desce no talentinho Com a mão no joelhinho, vai balançando o bumbum É só mexer a bunda e se balançar Vem nesse movimento que eu vou te ensinar Vai balançar a raba, vai balançar a raba E vai balançar a raba, eu mando prazo de nada, nada Vai balançar a raba, vai balançar a raba E vai balançar a raba, eu mando prazo de nada, nada Vai balançar a raba, vai balançar a raba, vai balançar a raba, eu mando prazo de nada, nada Vai balançar a raba, vai balançar a raba, eu mando prazo de nada, nada Se bora meu patrão, Paulinha O rei do pix, rei do abra, sigo Tiro, tiro, tiro Bora meu patrão, Robério Alô galera que gosta de pisadinha, essa dança é muito fácil, só balança da mudinha Sobe no talentinho, desce no talentinho, com a mão no joelhinho, vai balançando o bumbum É só mexer a bunda e se balançar, vem nesse movimento que eu vou te ensinar Vai balançar a raba, vai balançar a raba, vai balançar a raba, vai balançar a raba, eu mando prazo de nada, nada Vai balançar a raba, vai balançar a raba, quem vai balançar a raba, eu mando prazo de nada, nada Vai balançar a raba, vai balançar a raba, vai balançar a raba, eu mando prazo de nada, nada E o abração, o patrão, o Alisson, se bora lenda, me tira o pé, me tira o pé Tchau, tchau.